Bom dia, é só para dizer que está a chover e que eu acabei de partir o meu Anastasia Beverly Hills Braways. Alô, chegámos ao O'Neill's Bar, que é supostamente um bar típico, que serve um Irish Breakfast. É tipo um English Breakfast, supostamente, mas com variantes, já vamos ver o que se passa. Portanto, demorámos imenso de chegar, eu estou adentro já, mas estou querendo garante de vinho e com os pifos. Portanto, já vamos começar na farmácia a comprar Strap Seals. Este bar, o O'Neill's Bar, é gigante. Isto parece que tem tipo várias secções, tipo a secção para comer, a secção para comer no almoço, a secção tipo lounge para conviver, a secção para ver futebol e preservar esta secção de bar quase. Não sei, não conseguimos percebermos que isto é tão grande que não dá mesmo para perceber. Tem andares em cima, tem andares em baixo, tem corredores, é mesmo grande, portanto, é mesmo, é muito grande. E nós entrámos e começámos logo a perder aqui dentro. Começámos logo a perguntar onde é que nos sentamos? Onde é que nos sentamos? Onde é que nos sentamos? E elas diziam, ah, sempre dizem o que quiserem e nós, pois, mas onde? Isto é enorme. Nós temos que pedir, ah, pegar almoço. Pois dizer onde é que vamos estar se nós... Não dá, não nos encontram. Não nos encontram, não nos encontram. Isto é mesmo grande. Inscreva-se. O Leonore está mega concentrada a tentar perceber o que é que se passa. Leonore, Leonore, já percebeste? Não, broad choice. Olha as guedes. Todo o outro lado da estrada está em protesto. Her body, her choice. My body, my choice. Será que isto tem alguma coisa a ver com o aborto ou assim? Não sei. É lá. Vamos ver. When do we want it? Now! When do we want it? When do we want it? Now! What do we want? Repeal the aid! When do we want it? Now! I have to go shoot. When do we want it? Now! Repeal the aid! E aí E aí E aí E aí Fomos à Trinity College, que é uma universidade daqui de Dublin, que tem supostamente uma livraria, fabulosa, linda, gigante, muito antiga, que quase faz lembrar a livraria de Hogwarts, de óbvio que queríamos ir ver. E a livraria fecha ao meio-dia, todos os dias, ou seja, claramente já está fechada. Sim, porque nós tínhamos andado pouco, fomos ver a parede dos estúdios dos YouTube. Basicamente era um calçório da banda com os estúdios da banda, dos YouTube, com uma parede cheia de grafitis dedicada aos YouTube e era linda. Chegámos lá e estávamos feitas perdidas, porque não encontrávamos a parede. Demos voltas ao quarteirão, Google Maps para aqui, Google Maps para ali, às tantas um rapaz chega ao pé de nós e pergunta se nós estamos bem, se fizemos alguma coisa e nós perguntamos pela parede. Os estúdios foram deslocados para o outro lado da cidade e a parede foi à vida. Basicamente, moveram os estúdios e começaram a construir outra coisa e a parede, como estava um bocado degradada, nem pensaram duas vezes, nem pensaram em sequer preservar ou restaurar, sei lá, porque era uma coisa histórica, mas não, mandaram abaixo a parede. Portanto, chegámos lá e não havia parede, haviam obras, chegámos à livraria e estava fechada e, portanto, agora vamos comer. Agora vamos comer, mas vimos mesmo, mesmo, mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pôr em Gustavo X-Sivers E aí Como se tivesse 70 anos Não é de 70 Eu sempre me dou que tanto na minha vida Eu sempre me dou que tanto na minha vida Eu sempre me dou que tanto na minha vida E aí Chegámos aqui na Storehouse Que já é domingo Hoje vamos ter pouco de falatório da minha parte Como podem ver estou numa pior história em cima Estou com férias E peguei, peguei Mil, peguei mesmo, imenso Estou a morrer, cara toda inchada As lábios frutas secas, cinzenta Sinto-me mesmo com óleo A minha voz está legal, mas viemos aqui na Storehouse Que já reservámos em Lisboa Anulém E é, isto é muito fixe Agora estamos no primeiro piece na Store E vamos começar a tour Eu vou mostrar algumas partes Vamos começar a tour dentro de 2 minutos E estou a gostar A loja tem coisas muito giras E tem artes natal por todo lado Tchau 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 Isto é vídeo, método, bastante método, não vou mentir, mas é muito, muito bonito Apetei-te tudo logo, acabamos de almoçar. Estás feita com saneamento. Diziam que hoje ia estar sem chover, ia estar sólido. E portanto nós trouxemos camisolas quentes, como esta que eu tenho. Mas não trouxemos que ia sair. A conclusão da história. Estás feita com saneamento. Estou a ponderar como é que eu vou sair daqui agora. A situação está negra, negra. Já vimos o museu. Era gigantesco. Demasiado grande, na verdade. Vimos a parte das artes e da história. E também vimos a parte no mercado. Mas tudo isto aquilo não era uma prisão. Aquilo era o quê? Era cenas militares, não é? Sim, era uma sede militares. Era uma sede militares. Aquilo foi uma sede militares. Portanto, aquele aspecto devia-se algo. E como estávamos perto do Phoenix Park, que é um parque gigantesco que há aqui, que é tipo... É tipo um Central Park, mas claro, é muito mais pequeno. Mas é mesmo muito grande. Até tem um zoo dentro do parque. E dizem que é um ponto fixe da cidade. Portanto aproveitámos que finalmente não está a chover outra vez. Não deve ser por muito tempo, no entanto. Tem estado a chover on e off. Quando está o ano, está o ano a sede torrencial. Quando está off, está off. Está com um bocadinho de sol, graças a Deus. E vamos ver o Phoenix Park. E depois vamos falecer num Starbucks alegures. Porque estamos completamente estafadas. Temos uma ópera às oito. É uma ópera. Uma ópera, não é? Na St. Patrick's Cathedral. Provavelmente a ópera será o final do dia de hoje. Mas nós vamos fazendo... Mas nós vamos fazendo um update. Ia matando uma senhora com ela. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Obrigada por terem visto os vídeos Não se esqueçam de se inscrever e aparecer no canal Até o próximo vídeo